Câmara aprovou o projeto de lei, gente, que torna crime a discriminação de políticos. Olha o absurdo. Eles começaram a discutir isso há um mês. O Rodrigo Pacheco não estava nem sabendo do que se tratava, presidente do Senado. E aprovaram a urgência, sim, de uma vez, da noite para o dia. E é um absurdo, quer dizer, você blinda políticos? Como assim? A lista de pessoas politicamente expostas tem mais de 99 mil nomes. O projeto abrange um número ainda maior, porque a relação de beneficiados inclui também empresas, colaboradores e parentes de até segundo grau de quem é considerado politicamente exposto. É um escândalo isso aqui. Projeto foi apresentado no fim de maio pela deputada Dani Cunha. Vocês sabem quem é a Dani Cunha? A Dani Cunha é a filha do Eduardo Cunha, tá? Só para vocês saberem. Do União Brasil. 23 dias depois, sem passar por análise nenhuma, de nenhuma comissão, a proposta foi levada a plenário. Aí o Arthur Lira, né? Ela torna crime a discriminação contra pessoas politicamente expostas. O que são pessoas politicamente expostas? Políticos do Legislativo e do Executivo, integrantes do Judiciário, Ministério Público e órgãos como Tribunal de Contas da União. Isso aqui cheira enxofre, né? Em 37 minutos, os deputados aprovaram a urgência, apesar dos protestos contra a rapidez da tramitação. Arthur Lira negou ter agido de forma apressada. Deputados contrários ao projeto tentaram suspender a votação depois... Aqui, aspa de um... Deixa eu ver aqui. Do Elmar Nascimento, do União Brasil, que defendeu a proposta, né? Ele diz o seguinte, gente. É inadmissível uma filha de um sócio nosso, um sobrinho nosso, sem qualquer tipo de problema na justiça ou qualquer outro tipo de circunstância, ter a sua conta assustada simplesmente porque é filho, sobrinho ou parente de um político. Vocês entenderam isso? Eu também não. É? Eu também não. É inadmissível uma filha de um sócio nosso... Sobrinho nosso... Isso aqui é patrimonialismo de esgoto, né? Depois de... É incrível. Tem que ter algum freio essa Câmara brasileira. Depois de muitas críticas no plenário, o relator do projeto, Cláudio Cajado, dos progressistas, retirou itens do texto original, entre eles o que aumentava a pena para quem ofendesse uma pessoa politicamente exposta. Ai, meu Deus do céu. Pelo Código Penal, a pena pelo crime de injúria é de um a seis meses de prisão. O projeto previa até pena de quatro anos. Outro ponto foi o que tornava crime impedir a pessoa, que pessoa politicamente exposta ocupe cargo na administração pública. Bom, isso aqui não vai ter um destino bom, né? Não vai ter um bom destino. Essa questão aqui de um projeto absolutamente esdrúxulo, que visa proteger aqueles que já são privilegiados. Totalmente sem pena em cabeça, você precisaria ser analisado por uma comissão competente, consistente, para poder dar um parecer real a esse tipo de proposta. Da onde vem, não é de se admirar. A filha do Eduardo Cunha só poderia trazer algo dessa magnitude, como nós estamos vendo aqui. Vão policiar, se eu conheço um pouco as coisas que estão acontecendo em Brasília, esse projeto não vai, o Senado não vai aprovar, ele não vai ser aprovado, né? Porque é um escândalo.